É um direito seu fazer o usucapião. Toda vez que você tem a posse, imãs pacífica, ele nos domina, são os requisitos, os pressupostos. Herdeiro pode fazer o usucapião. Nós temos várias situações onde o imóvel público pode ser, sim, objeto de usucapião. Só que ninguém conta isso, né, gente? Ninguém conta isso. A gente não aprende isso na faculdade. O usucapião de apartamento, de vaga de garagem, imóvel comercial, imóvel residencial, urbano, rural. Sim, é possível. Quando nós falamos de usucapião, nós temos pelo menos mais de 36 espécies no Brasil, três procedimentos. Infelizmente, a faculdade ensina quatro espécies. Quando ensina quatro, três, duas, muito pouco, né? Quero que você saiba que o usucapião é, sim, uma das melhores alternativas para você se tornar dono do imóvel, não perder o imóvel. O usucapião serve para unificar áreas. Eu pego duas matrículas e transformo em uma só. E o inverso também. Eu consigo desmembrar uma área através do usucapião. Eu consigo, através do usucapião, eu consigo me defender. Sou uma 2, 3, 7 do Supremo. É possível fazer o usucapião de bem imóvel, bem imóvel e até de domínio útil. Domínio útil, bem imóvel público. Pouca gente sabe disso. Esse assunto é muito mal estudado, muito mal explicado. Infelizmente, existem poucos especialistas de verdade nesse assunto. É uma ação muito específica. Não pode ser um copicola da internet. Nem todos os casos dá para fazer no cartório. Detalhe, de cada 100 casos, 98 são judiciais, porque o cartório não sabe fazer, o cartório é conservador, o cartório não vai registrar, a escritura pública não vai ser feita, se for feita não vai dar registro. Ou existe litígio, iminência de litígio, falta de provas, diversas situações, temas polêmicos, que a melhor oportunidade é fazer judicial evitando uma nulidade. Cuidado, esse tema merece mais atenção. Um abraço, qualquer coisa à sua disposição.